MÚSICA Firmação toda de um lado Segunda pra 17, deu fakezinho Avança com camisa menos 7 Aqui pra esquerda, vai passando pela direita Vai chegando na linha de 10, já das e pisou fora da faixa Olha lá pra trás, vai vir Passa, corridinha pelo meio, mas não vai muito longe não Se livrou na marcação, vai chegar na edição Tantidão Tantidão para o João Pessoa Ritma de novo Avança e conquista a descida Para 9 jardas na verdade Vai ser jantado Terceira pra 7 jardas Vem o passe, conectado Segundo, quarto de jogo Terceira pra 15, o passe foi dado A conexão, aqui pela esquerda Se livra dos tecos, o Cox Ele avança, passa pelo meio E conquista a descida aqui Primeira pra 10 João Pessoa e Espectros com a bola O passe foi dado, foi conectado Aqui pelo Vitor O Steve Army funciona Avançou pela esquerda e conquistou muitas descidas Muitas jatas, aliás Espectros é perigosíssima Verdade Mas a tentativa é o lançamento Conectado Junto com a paulada Pessoal participa conosco Para a transmissão da FA na Osportes, a hashtag está na tela E avança muito mais A equipe do João Pessoa e Espectros Fio de gol da linha de 25 É um fio de gol Atenção, é um fio de gol de 36 jardas A bica foi dada E aí Três pontos para o João Pessoa Tem promoção, então curte lá Olha o passe Conectado Completo de forção, hein Aí você joga à vontade Mais tentativa Vai ser Lucas Lojal Vai ser sacado Olha o passe Conectado Que jogada Avança a equipe do Tomara Zaro Ritman se livrando Seca com a conquista A descida Primeira para 10 Linha de 39 No campo de defesa Olha o passe Interceptação Interceptação Linha de 4 No campo de defesa Equipe do João Pessoa avançando ali Com o Jonathan Que vai até Cozikai na linha Atenção Vem o snap Foi dado Se livra da vacação Avança E é bloqueado A torcida do Tubarões Começa a gritar Eu acredito Tojau de novo Olha o passe Interceptação Interceptação Vai chegar o João Pessoa E a equação Fora o João Pessoa Atenção Vem o chute Lá dentro Primeira para 10 Vem corridinha Aqui pelo meio Avança Se livra dos tecos E conquista a descida Linha de 44 Campo de defesa Vem o passe Completo Recebe a bola E o nosso Livra dos tecos Avança Tem o teste da camisa E conquista Muita jardas Atenção Snap dado E vai ser Lajado Atenção Vai arriscar O fio de gol E aí Lá dentro Atenção Você que está ligado Em João Pessoa Já tem promoção Olha o passe Conectado Deixa o primeiro Na saudade Ali o B2 Deixa o segundo E cai Caiu Está em João Pessoa Já já falo Corridinha pelo meio Ritmo Se livra dos tecos Conquista a descida E much more Bom Declinada Acabou Final de partida Fim de jogo Aqui em Brasília E deu João Pessoa Espectros 19 para o João Pessoa